Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Nelly Reis e trabalho no Sesc Camilo Boni. Eu estou hoje aqui para apresentar alguns exercícios para melhorar a sua flexibilidade. Então nós vamos precisar de uma toalha de banho. Eu peguei essa daqui que é uma toalha um pouco menor, a toalha do meu filho, e ela não é muito grossa. Então o objetivo dessa aula é lubrificar as articulações, melhorar a nossa postura e aumentar a nossa flexibilidade, claro. Então eu vou dar algumas dicas antes de começar os exercícios. A primeira dela é de você não ficar descalço, fique de meia, não deite no chão gelado. Isso pode piorar alguma inflamação que você já tenha nas articulações ou mesmo adquirir alguma. Então é isso. Vamos fazer de duas a três séries, segurando de 15 a 20 segundos em cada posição. Vem comigo? Vamos lá? Vamos iniciar então? Então podem deitar, relaxe o corpo. Uma perna vai ficar no chão e a outra vai subir. Vou passar a toalha lá no meu pé e estender a minha perna. Vocês vão inspirar pelo nariz, soltar o ar pela boca. Toda vez que inspirar, você puxa um pouquinho mais a sua perna para você. Isso, muito bem. De 15 a 20 segundos. Eu vou ficar um pouco menos só para demonstrar. Terminei? Vou subir agora meu tronco, tirando meus ombros do chão. Fica aí. Muito bem. Voltei. Vou trocar a perna. Tudo igual do outro lado. Opção. A perna que está no chão pode ficar estendida ou flexionada. O que você achar melhor. Puxei. Subi meu tronco. Fiquei. Muito bem. Volta. Agora as duas pernas. Vou estender e vou puxar. Mantenho os ombros alinhados no chão. Inspirei. Inspirei. Subi. Tirei meus ombros do chão. Vou tentar olhar lá para o meu umbigo. Puxo um pouquinho mais. Volta. Muito bem. Agora eu vou passar a toalha por baixo dos meus joelhos. Por trás. Então eu vou soltar a minha cabeça. Manter meus ombros no chão. E vou alongar minha posterior de coxa. Puxa a toalha. E mantém a posição. Muito bem. Terminei. Agora vou lá. Vou estender meus braços para cima. Vou tirar novamente uma perna do chão. E subir meu quadril. Volta o quadril. E vai ao outro lado também. Mesma coisa. Sobe. Mantenha a posição. Respira. Volta. Agora aqui. Nessa posição. Eu quero os dois joelhos para um lado. E os braços vão para o outro. Estendidos. Volta no meio. Arruma a postura. Mesma coisa para o outro lado. Solta os dois joelhos. Volta na posição inicial. Meus braços agora vão lá para trás. Estende os braços. Fica lá. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Volta ao meio. Tira o quadril do chão. Com os dois pés no chão. O treino em casa Sesc de hoje foi alongamento com toalha. Espero que você tenha gostado. Faça todos os dias. Três vezes. Duas vezes na semana. O que você não pode fazer é não fazer. Se exercite. Se alongue. E vamos lá. Até a próxima. Tchau. Tchau.